O grande momento, o grande dia que vocês queriam, o que tem na geladeira? O que tem na minha geladeira? Qual é o segredo de uma boa geladeira? Mano, tem demência? A geladeira tá ficando pequena já, só pra geladeira nova, porque não tá cabendo mais as coisas. Tá, então esse mês já tá indo atrás da geladeira do Plex, porque não cabem mais as minhas comidas nem da Júlia. O que que vocês acham que tem aqui? Eu sei lá, porra. É, a porta doce desesperada. Vai sair o Serginho malando aqui de tempo. Vamos lá. Legal. Vamos começar aqui, John. A parte de cima é onde fica as proteínas, tá? Então, o que que nós vamos ter aqui? Aqui tem a Júlia. Porra, pelo amor. Aqui, ó, tem a minha borracha. Ó, minha dieta. Tem aqui o filé do traficante. Gostei pra vocês. Tem aqui... Esse cachorrão. Também. Que a Júlia gosta. De carne vermelha. Tem mais ali. Então, aqui tá as proteínas. Deixa eu guardar aqui. Aqui também temos... O que a gente usa aqui, ó. Jogurte proteico. Jogurte proteico. Aqui tem mais jogurte aqui embaixo também, ó. Não me dá uma licença, né? Eu vou cagar. Tudo jogurte proteico usar açúcar que a gente usa. Tá? Temos aqui as frutas. Opa! Temos aqui as... Tá caindo, tá caindo. Ainda bem que foi o iogurte que caiu. Deixa eu usar outra coisa. A Júlia. A Júlia. Temos aqui as frutas, ó. Morango. Morango que eu falei pra vocês que eu sempre uso na minha dieta. Morango, 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 morango. Tem morango. Abacaxizinho que também não pode faltar. Na parte das frutas. Tem mamão. Gosta de mamão, Cedra? Adoro, como todo dia de manhã. Mamão aqui. Que piada velha. Ah, não, fuma. Mamãozinho. Tem bosta. A Júlia, como ela já deixa. Bicha preguiçosa. Ela já manda a Ilhete cortar. Meu Deus do céu, Berg. Temos aqui, ó, pasta de amendoim da Grouf de chocolate branco. Esse combo aqui, fi, é o combo da alegria. É verdade. Energético da Grouf. Esse energético é pancada, mano. Padre, ajuda o maluco que tá doente. É muito bom. Água de maconheiro. Eu fiz o shake pro John. O que mais temos aqui, ó? A parte de carboidrato. Bato. Tô usando somente bato. As refeições. Borracha. Às vezes. Que mais? Que mais? Safada. Por quê? Pra dar saciedade. Tô comendo muito pouco. Tô passando fome. Tô comendo disso. A hora que você entra dieta, fi, isso daqui vira uma... Mano, vira um parmejano, fi. E essa daí vai ser uma refeição? Essa aqui é uma refeição, vai tudo. Tô comendo muito pouco. Tô passando fome. Temos água, né? As garrafas de água. Temos aqui os legumes. Aqui, ó, cebola, tomate, chuchu. Tem um pouco de maracujá aqui da Julia. Tem aqui, ó, os tomatinhos cereja. Também, que eu gosto bastante de usar a nossa... Ah, que mais, que mais, que mais não. Aqui na porra. E tem o último compartimento. O último compartimento é a caixa de Pandora, fi. Aqui é o cofre. Aqui ninguém mexe. É seu, reúpedor! Mano, tem demência? Posso mexer, fi. Se alguém pôr a mãozinha aqui, é porrada, fi. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Pode abrir? Não. Beleza? Caralho. Tu tá o quê? De grana, cara? Tira. Não, meu Deus do céu. Eu não faço ideia, né? Eu não tenho segredo, meu Deus do céu. Quer ver? Vou mostrar? Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, já deve chegar a tremer. Maralde, tio. Olha isso aqui, Sérgio. Enantato de testosterona, acetato de trembolona, enantato de primabolan, boldenona e deca. O GH, o dianabol e o hemogenin. E tem tudo aqui, ó. Canetinha pra escrever. Pra fazer a lição de casa, ó. Essa aqui é pra fazer a lição de casa certa, entendeu? Então, pega a dica. Faça a lição de casa. Mano, tem demência? Canetinha da sorte. Canetinha da sorte, tio. É, rapaz. Aqui eu vou atender, viu? Aqui, ó. Dois, quatro, cinco, dez. Onze, doze, três, quatro, cinco, cinco. Deixa eu falar que aqui embaixo tem uns 25 mil reais. Eu sou rica! Pobre é uma coisa triste. É a canetinha pra fazer o trabalho, entendeu? Ó, rapaziada, mostrei na íntegra pra vocês minha geladeira sem cortes. Então, quase um milhão. Você vai dar um monte de inscrito. Não clica, não é isso que eu ver. O que você quer ver aqui no meu canal? No baile, nós é mídia. No baile, os meninos, a barola. Aperta o balão. Acende, puxa, prende, solta. No mamão, tá o copão. Whisky, Red Bull. Na outra, o lança perfume. Comentei mais dor. Com o tênis de mil. Com o tênis de mil.